O jornalismo da TV Antena 10 não para. No primeiro sábado de 2013, estreia Repórter 10. Investigação criminal e política. Imagens inéditas e denúncias colhidas pelas nossas câmeras. Uma hora de pura adrenalina com o jornalismo coragem que você conhece. Repórter 10, o programa Confeitosa Costa. Estreia sábado 5 de janeiro, às 11 da manhã, aqui na TV Antena 10. Jornalismo que você entende.